No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as variedades de psicografia quanto ao modo de execução. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E hoje nós vamos iniciar falando a respeito da mediunidade mecânica, a psicografia mecânica, quais são as suas características e como é que ela se dá. O que a gente precisa já entender a partir do item 179 do capítulo 15 do Livro dos Médiuns são essas características principais segundo o modo de execução de como a psicografia acontece. A mediunidade chamada mecânica é aquela que se dá pela atuação do espírito sobre a mão do médium. Pelo estudo do capítulo Papel do Médium na comunicação, lá nós vamos ver que a ação do espírito não se dá somente na mão. A comunicação mediúnica se processa de uma maneira muito mais complexa do que apenas o movimento material, digamos assim. Mas isso é colocado dessa maneira aqui para a gente perceber por diferença como a faculdade mecânica se processa. Por diferença em relação a quem? Em relação à semi-mecânica e em relação à intuitiva. Então, para efeitos didáticos, a ação do espírito se dá sobre a mão do médium, de maneira que essa mão se move, independentemente da vontade do médium. O médium tem a sua mão tomada e essa mão, ela executa o movimento de escrita, independentemente do médium querer ou não. É como se a mão ganhasse vida e passasse a se mover sozinha. O médium que se coloca na condição de médium escrevente, e é um médium escrevente mecânico, uma vez que se coloque na posição de escrever, uma vez o espírito proceda com a comunicação, sendo o médium mecânico, a sua mão irá se mover por um impulso que independe da sua vontade. Como que se ela ganhasse vida, ela começa a se mover. E nesse item 179, é interessante porque o Kardec, ele já faz aí uma introdução em relação às cestas, às pranchetas, que eram os procedimentos mais rudimentares, mais lentos. E ele faz isso justamente para a gente entender que, da mesma forma que os espíritos atuam sobre a cesta, eles vão atuar sobre a mão do médium escrevente, fazendo com que ela se mova, independentemente da vontade dele. Então, a mão se move sozinha, e ela tem aquele impulso sozinha, que eu digo, por a ação do espírito, e o médium não toma parte desse movimento. Esse movimento de escrita é o movimento pelo qual a mensagem é repassada, e o médium, durante esse fenômeno, ele não tem noção daquilo que está sendo escrito. Por essa característica, se diz que a mediunidade mecânica, ou outro nome que o Kardec dá, é passiva. Passiva porque o médium, a rigor, ele não tem conhecimento, ele não participa intelectualmente do desenvolvimento daquele conteúdo, de maneira que a sua mão se move, portanto, mecanicamente na produção daquela mensagem. O espírito atua mecanicamente através da psicografia, produzindo aquela mensagem, o médium não tem noção do que é escrito, porque ele não participa intelectualmente, de maneira que ele pode, intelectualmente, se ocupar de outra coisa. Como o Kardec faz esse paralelo com o movimento das cestas, das pranchetas, justamente para a gente entender como a execução se dá, migrando exatamente desses objetos para a mão do médium. De maneira que, se a gente faz o estudo e o estudo para aqui, a gente vai entender que o médium não participa. Mas, no capítulo do papel do médium nas comunicações, lá nós vamos ver que a ação se dá de alma para espírito, ou de espírito para alma, então o médium sempre participa da comunicação, como um intérprete. A expressão que os espíritos colocam para Kardec é essa, de que o médium é o intérprete, mesmo nesses casos no qual o médium não tem consciência daquilo que é escrito, ele não participa intelectualmente do fenômeno, mas, ainda assim, a coisa se dá via alma, a transmissão do pensamento, e aí tudo o que o capítulo vai explicar. Mas, para a gente entender o modo de execução, caso você esteja estudando esse assunto, e caso você parta para a prática, se por acaso a sua mão se mover, independentemente da sua vontade, e mensagens forem escritas, sem você tomar parte daquilo que está sendo escrito, você, então, aí entra no rol dos médiums mecânicos, escreventes mecânicos. O Kardec chama a atenção aqui, em vários outros pontos do livro, que essa faculdade é bem rara, justamente por causa dessa inconsciência, ou dessa falta de noção daquilo que é escrito. De maneira que a mão se move, ela produz a mensagem, a mensagem vem, e o médium não tem ideia daquilo que ele está escrevendo. Nos próximos vídeos, a gente dá continuidade, justamente fazendo o paralelo aqui, entre a faculdade mecânica, semi-mecânica e intuitiva, justamente de acordo com o que Kardec nos apresenta na sua obra. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!